Boa noite, três partidas o Fortaleza, as três últimas não venceu, perdeu para o Cuiabá por um tento a zero, perdeu para o Palmeiras 3 a 1 e hoje 3 a 0, sete gols tomados e apenas um gol feito, como é que se analisa esses três últimos jogos do Fortaleza? Bom, os últimos dois jogos já analisados em coletivas anteriores, este jogo analiso como um primeiro tempo onde tivemos chances para fazer mais de um gol, recebemos o gol de bola parada, no segundo tempo acho que o rival foi superior à gente e sofrimos muito no segundo tempo. Enquanto à avalação desses três jogos, o primeiro Cuiabá já é analisado, o segundo do Palmeiras temos analisado, temos tratado de corrigir erros, mas são três partidos, como você falou, que a gente vem perdendo e tem que ser forte, confiar, acreditar e continuar trabalhando. Bom, o time vai ter a reação, Acho que os três partidos são diferentes, a reação de Cuiabá é diferente da de hoje, com Cuiabá tivemos últimos 15 minutos no trave de Cuiabá, A reação de Palmeiras acho que tivemos chances para colocar a frente no placar e não pedimos fazer isso. E hoje, a intensidade, não sei se é intensidade, mas não jogamos um segundo tempo como temos que jogar. Foram três partidos, aceito que não jogamos bem, aceito os três partidos perdidos, mas acredito em meus jogadores, acredito em que neste momento temos que sair e vou continuar trabalhando para sair desta situação. Boa noite, Viva Andressão Azevedo, do Futebolês. Hoje, fazia muito tempo, eu acho que não se via algo que aconteceu hoje aqui no Castelão, torcedor reclamando, insatisfeito, claro, derrota por 3x0. Mas eu te pergunto, te preocupa o fato de você ter feito as alterações e o time não ter conseguido, pelo menos, agredir o gol do Bragantino no segundo tempo? Porque o Fortaleza não finalizou o gol no segundo tempo. Sim, me preocupa. Me preocupa as chances que não tivemos possibilidades de finalizar no primeiro tempo e me preocupa o segundo tempo. ou o gol preocupado, nós fizemos um segundo tempo que esperávamos, trocamos jogadores, mas o Bragantino foi superior à gente nessa segunda parte. É a realidade, não vou esconder a realidade. Boa noite, Miguel Júnior, Rádio Povo, CBN. Você vai para um jogo terça-feira, um jogo tão esperado, outra competição, competição internacional, que é a Copa Sul-Americana. E vem de três derrotas noutra competição. Como é que você deve trabalhar a cabeça do elenco para esquecer essas três derrotas, porque é outra competição? Você esperava uma viagem dessa mais tranquila, com vitórias até hoje, para viajar com um time mais tranquilo para esse jogo importante, que é fora de casa, contra um tricampeão do Paraguai, que é o Libertar? Bom, tanto no futebol como na vida, muitas vezes você espera algo e acontece outra coisa diferente, e temos que estar preparados para isso. Nós estamos no futebol há muito tempo, essas situações são momentos difíceis, que temos que estar juntos, acreditar, não sei se esquecer, esquecer esses três partidos, é difícil esquecer, se não tem que analizar, corrigir erros e acreditar, analizar bem, que fizemos bem, que reforçar, mas, logicamente, tivemos erros e foram penalizados, ou castigou a gente, ou erros que tivemos, ou principalmente no partido de hoje, onde erros muitas vezes podem ser de todo tipo, erramos goles, ou sofremos goles, ou erros táticos de parte da comissão técnica, que sou o responsável, como sempre, então, estar juntos agora, sabemos que neste momento, temos que fechar, e estar juntos aos jogadores, comissão técnica, e a todo o clube. O torcedor, necessita uma resposta, e nós vamos trabalhar para isso. Boa noite, Vervador, Lucas Ochoa do Portal Minos e Dezoito. Muito se fala, quando o time perde, que ele jogou mal, o Portão não jogou bem, como você até falou, mas o Bragantino fez uma grande partida, muito difícil alguém vir para cá e amassar o Fortaleza, como o Bragantino fez. Mas eu queria você falar das mudanças. Qual foi a sua ideia para as cinco mudanças que você fez no jogo de hoje? Bom, as mudanças, as duas primeiras mudanças foram ter mais verticalidade por ambas bandas, com Pikachu e Guilherme, depois aconteceu o de Dudu, que estava, agora tenho que falar bem com ele, não sei se estava com um caimbre ou algo, mas foi uma terceira mudança. Então, nós passamos a Pikachu de lateral direita, não contávamos com, em este caso, com Brites, nem com Chinga. As últimas duas mudanças, quando entra Lucero, um camisa nove, e Kawan, poderia ter entrado outro camisa nove, como em este caso pode ser Romero, mas eu considerava não perder o meio e gerar jogo. Entende? Não estávamos em um momento de, como em Cuiabá, que necessitávamos um Romero, porque estávamos criando muitas finalizações, muito perto de área. Não estávamos nem perto de área, nem criando finalizações. Então, por isso, essas decisões. Hoje, como outras vezes, ou mudanças, ou mudanças, ou mudanças, hoje, todo o time, tanto o que começamos, como o que fechou a partida, e principalmente eu, que fui o responsável desde o princípio ao fim, desde o princípio do planejamento de escolher jogadores, como no fim de escolher as mudanças, também sou o máximo responsável. Não, o futebol é todo um conjunto, o individual vai junto com o coletivo, e o coletivo vai junto com o individual. Eu acho que não podemos separar o aspecto individual, porque são jogadores que jogam, e jogam em um mesmo chimi. Então, nós precisamos, quando se perde, se perde colectivamente, mais os rendimentos individuais, é muito difícil dizer, bom, este jogou bem, mais o chimi perdeu. O principal é o que ganha o coletivo. Boa noite, Fui Volta. Boa noite. Mário Kempis, aqui do blog do Kempis. Você sempre fala que o trabalho, só com o trabalho o time vai conseguir melhorar. Você está com pouco tempo nesse trabalho, porque você já viaja amanhã, domingo, joga terça, depois viaja a Goiânia, volta e começa isso. O que você vai mais fazer durante esse período? É conversar com os jogadores, você sente que durante a semana que você tem, que você trabalha bastante aqui no PC, treina finalização, mas o time em três partidas segue errando muitas finalizações. Existe algo mais do que só o trabalho, só o treino, do que o time está precisando nesse momento para colocar a bola para dentro? E o principal, jogar bem? Bem, bueno, enquanto as finalizações, vamos continuar acreditando que são jogadores de qualidade, o que temos principalmente nessas responsabilidades, são jogadores que não vão esquecer de fazer goles. São momentos que o futebol tem, e eu confio e acredito que são jogadores que vão responder no momento que tem que responder. Que trabalho tenho que fazer? Que tenho pouco tempo? Bom, não é a primeira vez que vou estar aqui com pouco tempo de trabalho e dois partidas importantes em poucos dias. Vou analisar o partido anterior, vou analisar o adversário que vamos encontrar como Libertad de Paraguay, vou analisar os rendimentos individuales, vou debatir com a minha comissão técnica o melhor que consideremos para o partido de terça-feira, vou falar com jogadores individualmente, vou falar coletivamente com jogadores, vou mostrar vídeos aos jogadores, isso é o meu trabalho que vengo fazendo dia a dia, quando se perde ou quando se gana, é o mesmo trabalho. Se você consulta aos jogadores, é o trabalho. Muitas vezes não se pode trabalhar muito no campo, por uma questão física, mas trabalhamos muito no campo com jogadores que hoje tiveram menos minutos, mas essa possibilidade também. Hoje tivemos que treinar depois da partida com os jogadores que não jogaram, amanhã não vamos ter tempo de treinamento, vamos treinar o pré-jogo ou segunda em São Paulo e aí viajar para a partida do Sul-Americano. Bom, talvez eu mudaria algo, mas sempre as decisões ou treinadores as tem que tomar antes que aconteçam os eventos e a gente, os jornalistas e todos, como agora, analizamos depois que acontecem as coisas. Então, antes que aconteçam, eu pensei nessa possibilidade, quando falei de pôr a Pikachu e Guilherme, dois extremos que podem atacar costas e ter um pouco mais de possibilidade de estar mais perto dos gols, não foram certas, mas não por eles. Não foi certas porque o Chimi no segundo tempo não encontrou o jogo e o funcionamento que planejamos ou no entretempo. No primeiro tempo, eu acho que recebimos um gol de bola parada, tivemos três ou quatro situações muito claras, grandes chances, que não pudemos finalizar e isso foi uma coisa importante no primeiro tempo. O segundo tempo é isso. Se posso voltar o tempo atrás, não posso voltar o tempo atrás. Se puder, o que eu tivesse feito, eu não sei. Tenho que analizar todo o futebol, é o momento e o contexto. Nesse momento, três minutos, o que fazemos? Este troca, este analizo, tem muito pouco tempo. Acho que as primeiras mudanças foram os 15 minutos, não acho que seja muito tarde. Tirar a Galardo antes, eu confio em Galardo. Eu confio em Galardo, como confio em todo o elenco, mas é um jogador que eu confio, acredito e vai responder. Em momentos complicados temos jogadores, Galardo, Romero, Lucero, Marinho, Pikachu, em momentos complicados eles respondem. E vou exigir a eles para que essa responsabilidade a poder fazer e acreditemos nisso também. Amém. E aí E aí Obrigado.